Estamos iniciando a videoaula 356 Manivela Inventor 2023. Aqui está a nossa manivela, muito usada em máquinas e máquinas operatrizes e suas medidas em 2D. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milímetros IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, Iniciar esboço 2D, Plano XY, um círculo, diâmetro 30. Em retângulo, polígono, 4 lados. Vamos fazer o encaixe. Selecione esse ponto central, gire, vou alinhar a restrição vertical daqui a aqui. Esta medida 12, 12, arredondamento de 1. Vamos arredondar aqui com 1 milímetro. Encerrar esboço, extrusão, selecione o perfil. Esta medida é 20 milímetros. Ok. Vamos girar. Selecione esta face, botão direito, Novo esboço. Projetar geometria. Selecione esta face, já projetou todas as geometrias, agora um diâmetro de 32. Essa geometria, botão direito, nesta linha amarela do círculo, linha de construção. Eu transformo esta linha em linha de construção. A linha de referência. Encerrar esboço, extrusão. Assim, quando eu selecionar aqui, ele pega todo o perfil. Essa medida é 8. Ok. Arredondamento. De 1 milímetro. 1 milímetro. Nesta aresta, ok. Eu vou mudar aqui minha posição inicial. Seleciono a setinha ao lado. Definir, vista atual, ajustar vista. Minha posição inicial vai ficar sempre nesta posição agora. Assim. Vamos aqui no plano YZ. Botão direito, Novo esboço. Ative aqui o fatiador gráfico, pelo mouse ou F7. Para projetar geometria, vou projetar esta linha. Vou fazer uma linha em um ponto central. Ficou uma bolinha verde. Uma linha qualquer. Botão direito, linha de construção. Comando o arco. Um ponto aqui. Faço um arco aqui. Tangente. Vou tangenciar este arco nesta linha. Aí ele fica no ponto central. Vou dar uma cota. 16. Vou fazer um arco aqui. Outro ponto aqui. E faço isso. Essa medida desta linha. Até este ponto, vou colocar 46. Tangente. Daqui e aqui. Estender. Aparar. Vou fazer uma linha daqui até aqui. Botão direito, linha de construção. Vou aparar. Vou aparar. Nesta medida desta linha até este ponto, vou colocar 54. E este raio aqui vai ser uma consequência. Aproximadamente 34. Vou fazer uma linha aqui nesta continuação. Deste ponto até aqui, vou colocar 90. Vou deletar. Na realidade, é deste ponto. Este ponto central até aqui. 90. Aqui eu fiz um perfil que vai ser o caminho para aplicarmos o loft transição. Encerrar o esboço. Agora eu venho aqui no comando plano. Último, normal, a curva ao ponto. Seleciono esta linha e este ponto. Seleciono o plano. Ele tem a mesma opção. Seleciono esta curva e este ponto. Fiz dois planos de referência. Neste primeiro plano, botão direito, novo esboço. Vou fazer um retângulo por um ponto central. Vou pegar aqui. Colinear. Seleciono esta linha e esta. Esta linha. Aqui ele não quer pegar. Vamos dar medida. Aqui eu quero oito. Alinhamento. Alinhamento. Eu vou pegar este ponto com este. Na realidade, a restrição vertical. Este ponto com este. Ele não quer deixar. Então, vamos por medidas. Selecione cota. Vou pegar o ponto central. Com este pontinho amarelo aqui. Agora sim, consegui pegar. 15. Às vezes acontecem estas coisas. Um monte de linhas. Na realidade, é este retângulo. É um retângulo simples. Encerrar. Um retângulo de 8 por 30 centralizado. Nesta mesma espessura aqui. Desta parte cilíndrica. Agora, neste plano. Botão direito. Novo esboço. Outro retângulo. Por um ponto central. Nesta medida. Desta face. Até este centro. 54. Um alinhamento. Desse ponto até aqui. Na realidade. É o alinhamento. Vertical. Desse ponto. Até este ponto. Esta medida é 5. Esta medida. 16. Este foi mais fácil. Encerrar. Vou tirar os planos. Botão direito. Tiro a visibilidade. Botão direito. E eu tiro a visibilidade. Agora sim. Eu tenho os dois perfis. E o caminho. Vamos usar o comando. Transição. O loft. Transição. Seleciono este perfil. Ele fica azul. E seleciono este. Muito bacana. Ele já fez. Só que ele fez reto. Seleciono o eixo. Seleciono o eixo. Seleciono eixo. Seleciono o eixo. Esta curva. Muito legal. Ok. Seleciono. Seleciono esta face. Botão direito. Novos bolsos. F7. Ative o fatiador gráfico. Projetar. Ele projetou todas as linhas. Ele cria uma linha de referência. Só que esta linha do meio. Botão direito. Linha de construção. Seleciono e selecione na tela. Assim ele fica o perfil total. Encerrar o esboço. Extrusão. Vamos aqui em extrusão. Até. 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 Esta face. Ok. Arredondamento. Vou colocar 50. Aqui. Fazer um raio. Só para arredondar. Ok. Vamos no plano. YZ. YZ. Novos bolsos. F7. Vou fazer uma linha. Botão direito. Linha decente. Vou projetar esta linha aqui. Só esta. Vou alinhar. Vou fazer uma linha aqui. Até aqui. Vou fazer uma linha aqui. Vou fazer neste perfil. Vamos agora em arco. Um ponto. Dois pontos. E o terceiro ponto para dentro. Outro arco. Vamos tangenciar. Aparar. Mas eu vou manter este alinhamento. Restrição horizontal. Aparece uma linha vertical. Este ponto com este. Vamos dar as medidas. Cota. Este diâmetro. Dezesseis. Treze. Essa medida. Quatorze. Seis. Também seis. Eu vou fazer uma linha. De referência. Botão direito. Linha de construção. Daqui aqui. Dezesseis. Essa medida. Dezoito. Essa medida. Daqui até aqui. Só de referência. Essa cota. Daqui até aqui. É oito. Esse raio. Trinta e um. Essa cota. Daqui. Aqui. Cento e noventa. Aumentar. Cento e noventa e cinco. Quero que ela fique para baixo. Então é duzentos. Ok. Duzentos. Vou fazer uma linha. De referência. Até aqui. Botão direito. Linha de construção. Essa medida. Daqui. Até aqui. Trinta e seis. Essa medida. Daqui até aqui. É oito. Um arco. Esse arco. Eu vou fazer. Daqui até aqui. Mais ou menos. Tangenciar. Daqui. Aqui. Alinhamento. Restrição vertical. Vou pegar esse ponto. Desse arco. Alinhar aqui. Aqui vai ficar um. Um arco. De cinco e meio. Aqui está o nosso perfil. Encerrar esboço. Revolução. Muito bacana. Ele já fez. Ok. Arredondamento. Vou colocar ponto cinco. Vou fazer um arredondamento aqui. E aqui. Só para reforçar um pouquinho. Vamos aqui com o botão direito. Novos esboços. F7. Projetar geometria. Ele não está querendo projetar. Porque é inclinado. Vamos fazer um retângulo. Vou fazer um retângulo. Vou fazer um retângulo. Alinhamento vertical. Ele aparece uma linha. Esse ponto. Com esse ponto amarelo. Dezesseis. E essa medida. Daqui até aqui. Vamos dar essa cota. Desse ponto. Até aqui. A gente sabe que é 54. E essa medida. Vamos colocar cinco. Ok. Encerrar. Extrusão. Selecione aqui. Até. Até esse diâmetro. Vamos dar ok. Arredondamento. De um. Vou colocar um milímetro aqui. Finalizamos. A nossa manivela. Arredondamento. Vamos colocar cinquenta aqui. Aqui não vai dar certo. Porque aqui na realidade. Eu tenho que fazer. Com essa face. Encoste nessa de cima. Ela está só colada. Ela não está unida. Eu vou deixar assim mesmo. Finalizamos então a nossa manivela. Vamos só acrescentar uma aparência. Selecione a peça dois. Padrão. Metal quente. Agora ficou mais bonita. A nossa manivela. Eu queria agradecer. A todas as pessoas. Que estão assistindo. As minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Todas as pessoas. Que estão se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado. A todas as pessoas. Que estão me ajudando. Muito obrigado. A todos. E até a nossa próxima. Vídeo aula.